A primavera chega trazendo uma explosão de cores. Você vai conhecer o casal de agricultores aposentados que tem um jardim variado, um capricho só. Nunca passou um dia que eu não mexesse em uma plantinha, em uma flor, né? Então, cada um a sua parte. Quando é para cortar grama, ela trabalha com a máquina que anda sozinha, né? E eu trabalho com a máquina costal. Olá, seja muito bem-vindo a mais um Vale Agrícola, um programa de agricultor para agricultor, mas que também pode inspirar você da cidade. E nesta edição, também é destaque. Alimentação dos cavalos. Energia para fazer as atividades de trabalho e lazer não quer dizer uma grande quantidade de comida. Tem ração certa para cada finalidade. Pode ver no animal que fica um animal mais dócil. Ele atende a necessidade que ele precisa. O Museu de Colombo, no Paraná. Cidade recebeu imigrantes italianos e poloneses. Temos embaixo da escada, era como se fosse a geladeira, então ele é o lugar que não bate sol, ele fica mais gelado. Vamos recordar a história da família de Imbuia, que estava endividada a ponto de ter que vender o terreno para ir morar na cidade, mas conseguiu voltar por causa das receitas à base de milho verde. Quanto mais fresco a massa, melhor é a qualidade do produto também, né? Do agro para o artesanato, aprenda a fazer uma vaquinha bem fofa com a sueli. E vamos dar as dicas para preparar ao frango, ao molho de mel e mostarda, ao molho shoyu e também com gengibre. E o chimarrão já está pronto? Pegue sua cuia e fique com a gente. O Vale Agrícola cheio de informação para você está só começando. Para realizar as atividades dentro da propriedade ou mesmo no lazer, os cavalos precisam de muita energia, mas isso não quer dizer muita comida. A regra é ter uma alimentação de qualidade e na quantidade certa. Para que o cavalo chegue na fase adulta com saúde e um porte adequado, realizando todas as atividades que o criador deseja, muito trabalho precisa ser feito desde o primeiro mês de vida do animal. Se no passado a energia utilizada era suprida com uma alimentação exclusiva da natureza, hoje a realidade é outra. A criação de cavalos exige uma alimentação mais elaborada, com nutrientes que melhoram o desempenho do cavalo nas funções diárias. Por isso é importante oferecer rações com qualidade e quantidade certa para cada necessidade dos cavalos, levando em conta o esforço diário que ele irá realizar, o peso e também a idade no caso dos potros. A ração, na verdade, ela faz o complemento da alimentação do cavalo. E lógico, ele sendo um animal jovem, ele vai precisar de mais proteína para o crescimento e também energia. Para isso se faz a ração, para ter tudo um complemento, se dá pouco, dá um porcentagem de 1,5% por animal do peso, mas que isso corresponde para o crescimento dele na fase que ele precisa. Basicamente são cinco tipos de rações, uma para os potros, uma para éguas de cria e três para animais adultos, dependendo se estão mais parados ou se praticam atividades de maior força, como trabalho agrícola ou cavalgadas e competições. Seu Valdir, por exemplo, tem sete cavalos da raça manga larga marchador. Eu tenho a ração para as éguas de cria, a ração para cavalo formado e a ração para os potrancos. Trato na parte da manhã e à tarde, à noite, duas vezes por dia. Já nesta outra propriedade, o foco é com a criação de potros 100% puros, da raça para a prática de esportes, como cavalgadas, montaria e laço. Como a ideia é fazer melhoramento da raça e poder entregar um animal de qualidade, desde pequeno, para compradores da região, a ração entra como peça-chave para o desenvolvimento, já a partir dos quatro ou seis meses de vida dos potros. Cerca de um ano e meio, você já vê um desenvolvimento do animal muito rápido. O trabalho tem que ser desde novo. A gente tem por experiência que desde novo, investindo no animal, ele com três, quatro anos de idade, vai estar no porte já para poder praticar os esportes, as cavalgadas. Então, se dá uma ração aos 8% para o desenvolvimento dele. Também se aplica o vernífico. Se for tratado mais em cocheira, também se fornece um feno. Aí depois, cada um vê o que tem a sua propriedade. Cada produtor vê o seu sistema. Se é a base de capineira, cana, feno, silagem, o que estiver disponível na propriedade. E a complementação ele vai fazer com a ração. Saúde, força e porte que chamam a atenção logo de cara nos cavalos do Núcleo de Cavaleiros Vale das Cachoeiras. Estes cavalos participam de eventos por todo o Estado, desde cavalgadas, pista ou laço. E para você ter uma noção, para realizarem os longos trajetos de cavalgadas que ultrapassam cidades de Santa Catarina, é preciso muita energia. Então a gente tenta dar uma energia a mais para ele, devido a essa longa distância que a gente faz os trajetos. De proteína em si, 12%, a gente trabalha aqui para lazer. Então, quando a gente trabalha para esporte, um pouco para pista, ou seja, para cavalgada mais longa, a gente trabalha com cerca de 14% da proteína na ração. É, mas a gente sabe que os cavalos não são utilizados apenas para esporte e lazer. Muitos deles ajudam nas propriedades rurais, fazendo a força pesada. Para a família Vanderlinde, os cavalos têm dupla função. Eu uso na lida e do dia a dia, meu cavalo para levar as vacas e buscar as vacas no piquete. Eu uso para ir na cavalgada para diversão, né? As rações de manutenção tendem a ser mais econômicas em relação a outras alimentações, como o feno, por exemplo, já que a ração possui 10 a 12% de proteína bruta e 2 a 3% de extrato etéreo. As quantidades diárias não devem ultrapassar 1% do peso vivo do animal, sendo o suficiente, muitas vezes, meio a 0,8%. Duas vezes, de manhã e de noite. Então, meio que de ração por vez. Aí de noite fica marado na cocheira, de dia fica livre no pasto. E em finais de invernos mais secos como o que estamos vivendo, a ração também se torna uma garantia a mais de alimentação. Então, uma ração, o que que ela traz benefícios para o animal? Uma, que é mais prática, compra e bota no coche. A outra, que se pode ver no animal, que fica um animal mais dócil, ele atende a necessidade que ele precisa, então ele vai fazer o trabalho dele conforme a sua necessidade. Hoje nós vamos conhecer uma cidade formada pela junção de duas culturas. Colombo, no Paraná, recebeu imigrantes italianos e poloneses em uma trajetória cheia de curiosidades. Estamos em Colombo, município da região metropolitana de Curitiba, para contar a história de uma cidade formada pela mistura de duas etnias. Primeiro, chegaram por aqui os imigrantes italianos, em 1878. Depois, vieram os poloneses. Os italianos, sobretudo, eles estavam no litoral. Então, quando eles chegaram na década de 70, 1877, mas não se adaptaram no litoral, pelo clima, então subiram a serra. Então, os imigrantes foram sendo colocados ao redor da capital urbana, que era Curitiba. E toda essa história está bem contada nessas três casas, que ficam no Parque Municipal da Uva. Uma delas é o museu, que possui um rico acervo das duas culturas. A construção foi inspirada na sede da Sociedade Italiana, fundada pelos imigrantes em 1905. Por aqui também tem a casa do colono italiano Eugênio Motin, repleta de detalhes que nos levam a uma verdadeira viagem no tempo. Da construção, então, desta casa do colono italiano, nós temos o setiaro, que era a pia de madeira. O nome é setiaro, porque seti é balde, aro é arde, então eram os baldes pendurados. Nós temos embaixo da escada, era como se fosse a geladeira, então ali é o lugar que não bate sol, ele fica mais gelado. Então ali eles guardavam geleias, vinho, ficava próximo à terra mesmo para manter essa temperatura. Nós temos a escancia, que é um armário direto na parede. E um local que ilustra bem a influência dessas duas etnias é a casa Perimpuca, um memorial ítalo-polonês. Aqui viveu o casal Alfredo Perim e Rosa Puca. Ele, italiano, ela, polonesa. O lugar abriga muitas histórias dessas duas culturas. Histórias contadas em fotos e objetos. Uma parte do acervo foi doada pela família Cachéu. Seu Vicente fez questão de compartilhar algumas lembranças dos pais. Tem a privadinha, tem o bercinho, que o pai mesmo que fazia, né? E a cadeirinha, onde a gente usava para as refeições e tal, entre toda a família reunida e tal, era uma coisa muito bonita e gostosa. Dá muito saudades dessa época. A mãe também, ela usava muita criatividade. E ela produzia as latinhas porque na época não existiam topwares, essas coisas, né? Então tinha que aproveitar o material que tinha. Podem até existir diferenças entre as duas culturas. Mas em uma característica, elas são iguais. A religiosidade. Mas a fé mesmo desses imigrantes, que é muito marcada hoje nas comunidades, nas paróquias desses imigrantes, né? Tanto os poloneses quanto os italianos, né? Não só em Colombo. Toda a região metropolitana de Curitiba, ela é muito marcante. Então eu creio que a maior marca mesmo seja a religiosidade. Nós vamos para um rápido intervalo e na volta tem a família que mudou radicalmente de vida. Eles chegaram a sair do campo por causa das dívidas de outras culturas e decidiram voltar para se dedicar à produção dos derivados do milho verde. E você vai aprender com a Sueli como fazer uma vaquinha de patchwork. O seu esforço de todos os dias reconhecemos na qualidade do seu rebanho. Um plantel bem alimentado e com um manejo correto é a nossa melhor matéria-prima. Pecuarista. Na hora de comercializar seu rebanho, conte com o frigorífico El Gole. O seu parceiro no campo. Você que quer vender a sua chacra, seu sítio ou até parte do seu terreno? Eu sou o Edelcio, da Adome Móveis. Imobiliária atuante aqui no estado de Santa Catarina, especialista em chacras e sítios. Então, quer vender a sua propriedade com segurança? Me procure. Sou o Edelcio, da Adome Móveis. E agora vamos recordar uma reportagem muito bacana. A história da família que estava endividada a ponto de ter que vender a propriedade, mas conseguiu voltar para o campo e envolver toda a família na fabricação de receitas deliciosas à base do milho verde. Receitas que dão água na boca e relembram costumes familiares. Pamonha doce e salgada, polenta com galinha caipira, cural, bolo, suco e bolinhos fritos. Tudo isso produzido por essa família no Rancho do Milho Verde, em uma cidade de cerca de 6 mil habitantes, a Emuia. O diferencial? Todas essas gostosuras são servidas e vendidas fresquinhas o ano inteiro, tanto no restaurante como nas cidades próximas. O chefe hoje, na verdade, é a pamonha e o bolinho. Ele é mais procurado na venda, a gente como vende na rua, vende ambulante. É os dois pratos, os dois produtos que mais é vendido. Esse bolo também vende, mas em quantidade menor, pode ser mais para tomar um café à noite ou de manhã, enquanto que o bolinho, principalmente o bolinho, é toda hora que a pessoa compra ali, já abre o pacote ali, já pode... Pamonha também, né? Saem desta cozinha semanalmente aproximadamente 700 pamonhas e pelo menos mil bolinhos de milho. Todos eles distribuídos em pontos estratégicos nas cidades vizinhas. O pessoal até já espera pela passagem da família Chait. Todos os dias a gente fabrica o bolinho, a pamonha, né? E sai por aí vender, né? Em Tuporanga, em Buia, Vidal Ramos, Alfredo Wagner. Você trabalha muito com encomenda também? Também, bastante encomenda a gente tem. Um dos diferenciais é trazer um produto de qualidade e fresquinho o ano inteiro. Por isso a família planta milho e compra de outros agricultores. Quanto mais fresco a massa, melhor é a qualidade do produto também, né? No caso tem a época do milho, né? E nos meses de abril, maio, junho, ali, quando é época de milho aqui, a gente tem a produção própria aqui. Daí quando é os meses que a gente não produz aqui, aí a gente também compra o milho em Santo Amaro, lá, pra ter produção praticamente o ano inteiro, né? Da pamonha. O milho chega na propriedade onde é descascado e moído. Depois vira base para todas as receitas. Tem até suco de milho, uma novidade do rancho. Quer aprender? Você vai precisar de um creme de milho que será misturado com 200 ml de leite e açúcar. Para o creme, anote os ingredientes e a forma de preparo. 800 gramas de milho ralado, 2 xícaras de açúcar e 1 litro de leite. Leve ao fogo até chegar ao ponto de polenta. Deixe esfriar para fazer o suco. Para um copo de suco, eu vou precisar de duas colheres desse creme de milho aqui. Vou botar mais um pouquinho. Daí você que escolhe, né? Como é que é mais grossinho, mais fininho o suco, né? Vamos experimentar essa belezura, né? Meu Deus do céu! Parece que tem leite condensado, mas não é, né? É uma mistura de vitamina, uma vitamina mais doce, né? Muito saboroso. Toda essa produção que nós vimos hoje em dia esconde uma história de muitas dificuldades, mas também muita dedicação e amor à agricultura. O casal iniciou a trajetória, como tantos outros agricultores, com a plantação de fume e cebola. Tínhamos vacas de leite e depois começamos com verdura junto. Após a cebola, plantávamos verdura para tentar reforçar um pouco a renda, né? Que era difícil na época. Todas as atividades juntas ainda não eram suficientes para manter a renda da família. Eles venderam o terreno e, para tentar uma vida melhor, deixaram a agricultura em Buia e se mudaram para Palhoça com os quatro filhos. A gente foi para Palhoça com busca de emprego para os três filhos mais velhos. Indo para lá, a gente ficou cinco anos lá, eles se empregaram. E aí, com esse tempo, a minha mãe já tinha falecido um pouco antes de eu ir para lá, e isso aqui caiu em ventaja. E acabou ficando uma área, a gente veio para cá para administrar também isso aí. Nesse meio tempo, um fato abalou a família. O filho mais novo, Douglas Scheidt, de 22 anos, faleceu em um acidente de moto. Como ele adorava esportes, todos os bens foram revertidos em recriação, como o campo de futebol. E aí, com essa volta para cá, a gente também ficou de novo na parte agrícola, como a gente já nasceu na roça, e acabamos seguindo o mesmo caminho do que a gente tinha começado. O objetivo principal aqui no Rancho é reunir a família de forma saudável e feliz. Por isso, a venda de bebidas alcoólicas é proibida. A atividade, que começou pequena, hoje envolve toda a família. Daí ele disse um dia, vamos chamar gente, porque precisamos ter mais gente para ajudar nós. Daí chamei a Márcia, a Elenice, a Robson, a Bianca, o Daniel, né? Tem uma equipe bem grandinha. Márcia é minha irmã, a Elenice é irmã dela, a Robson é meu filho mais velho, que mora na Palhota, mas está dando uma mão hoje. E a Bianca é a mais nova, que ainda está em casa com nós. A mesa de delícias encanta pelos detalhes, simplicidade com dedicação. A vida foi cheia de tropeços, mas eles decidiram nunca desistir. Ah, eu gosto muito de fazer, é muito bom mesmo. Comecemos a fazer isso aqui e parece que a gente se realiza fazendo isso aqui. E também pelas pessoas que procuram muito a gente. Um grande agradecimento a Deus, em primeiro lugar, por ter dado também força e ter toda essa passagem de volta de novo no nosso começo. E as pessoas também se sentindo bem com aquilo que a gente faz. Ela é uma das queridinhas do agronegócio e fica muito bem no artesanato. Você vai aprender agora com a Sueli como fazer uma vaquinha muito fofa. Então, meu nome é Sueli Kainer Correia. Eu trabalho com artesanato já há mais de 20 anos. E foco bastante no artesanato do Petwork agora. E madeira também. Então, hoje eu vou fazer o projeto de uma vaquinha de peso. Ela serve para peso de porta, também para decoração em balcão, mesa, cozinha. E daí, o que eu vou fazer primeiramente? Eu escolho o meu projeto, que é o molde, no caso, que se diz, molde. Todas as peças, cabeça, orelha, chifre, o fundo da vaca e a bochecha, né? Depois que eu peguei o molde, o projeto, eu pego o tecido. Pego o tecido, faço o risco para o tecido, todas as pecinhas, né? E costuro, deixo uma abertura para encher, porque vai areia no fundo dela, né? Para dar peso, para ela ficar em pezinha também. E se ela for usada como peso de porta, ela tem que ter essa areia para ficar pesada. Embaixo é feito um tipo, uma caixinha de leite, que quem costura sabe, para ela ter, ser quadradinha e ficar em pezinha, né? Depois de colocada a areia, eu coloco o plumante, para encher ela bem, né? Encho todas as peças, exceto as orelhas. Os chifres eu também tenho que encher, né? Daí, depois dela cheia, ela fica assim. Fica assim, a cabeça. Aí, boto a bochecha com botões, pinto os olhos. Quem não tiver muita habilidade na pintura, também pode pôr o olhinho móvel, né? Que eles dizem. Ah, tem a frutinha também, que vai na frente, ou flores também. Eu posso botar ou flor, ou eu posso botar a maçãzinha. Depois disso, eu vou montar o chifre também, cheinho. Aí, eu vou fechar ele. Eu posso costurar a mão com a linha, ou eu posso colar com a cola de silicone. Então, agora, eu vou dar uma fechadinha na orelha também. Vou fazer uma preguinha nela aqui, assim, para ela ficar mais juntinha. Colo também. Isso aqui também pode ser feito com pulinha e agulha, né? Para dar essa preguinha. E agora, eu vou colar primeiro o chifre. Colo, seguro um pouco, porque a cola necessita que a gente segure um pouco. E agora, eu vou colar a orelha. Eu colo ela aqui, bem rente ao chifre. E agora, eu vou fazer um cabelinho, para botar nela aqui, para fechar e fazer um acabamento, né? Senão, fica aparecendo aqui um detalhe que não fica bonito. Aí, eu pego o lã. Lã comum, lã que se usa para fazer tricô ou crochê. Faço umas 15 voltas. Amarro aqui no meio. Corto, abro ela aqui. E vou colar aqui, para esconder. Fazer um acabamentozinho na orelha e no chifre. Para não ficar aparecendo a cola, né? E agora, eu vou colar ela no corpo. E agora, eu vou fazer o rabinho dela. Se eu pego um cadarço ou um... A gente compra, né? Esse tem o mais grosso, tem o mais fino. Aí, faço um nozinho. Começo aqui, mais ou menos, para não ficar muito comprido. Daí, agora, aqui na frente, eu faço um acabamento com... Eu posso fazer de florzinha, né? E também posso fazer de frutinha. Daí, aqui, eu escolhi as frutinhas. Tem as folhinhas, que também a gente faz o risco. Depois, é só costurar e fechar aqui, né? Eu uso canela, para fazer o cabinho. A maçã também. A gente faz todo o risco, né? Aí, costura, vira ela do direito. Depois, a aplicação do meio dela, eu faço a mão, com feltro. Porque esse tecido também é todo 100% algodão, né? Um tecido que é bem durável. A vaca, assim, nunca sai de moda, assim. Sempre eu posso fazer... É garantido que sempre vem. Aí, eu boto a canela aqui perto do... Para dar a impressão que é o cabo da maçã, né? Aí, assim. Aqui embaixo, dá a impressão, assim, que está faltando alguma coisa, né? Eu costumo usar esse musgo desidratado. E daí, eu faço um chãozinho, um acabamentozinho aqui, para ficar mais... Mais bem acabadinho, assim, mais bonitinho, né? Pode usar a barba de velho. Também não precisa pôr nada, assim, né? É tudo questão. Pode pôr mais folhas, né? Fazer mais folhinhas, pôr mais folhas. Essa aqui está com a orelhinha preta. Eu vou fazer as manchas dela em preto. E uso tinta de tecido. Um pincel amarelo, que tem as cerdas mais durinhas. E vou pegando um canto, qualquer um. Aonde me dá na cabeça, eu faço uma manchinha. Só faço um borradinho, assim mesmo. Aí, aqui atrás também, onde fica esse acabamento aqui, ou eu passo um laço nela, né? Ou eu posso também aqui pintar. Aí, aqui, como o tecido, esse... O branco, ele é bem danadinho, assim, Ele é meio transparente. Aqui embaixo, até dá pra ver onde passa... Onde tá a areia, né? Mesmo colocando em dois saquinhos de plástico, eu deveria ter colocado no saco branco, mas eu botei no transparente e apareceu um pouco. Então, eu também dou uma disfarçada, fazendo uma mancha também. E a areia que eu uso é a areia normal de construção, né? Tem gente que usa granilha, que é aquele pedregulho que vai no aquário, né? Então, assim, ela tá pronta. Eu posso pôr um laço ainda no pescoço dela, né? E posso fazer outro acabamento ainda. Mas, assim, ela tá bem prontinha. Lindo de verdade, né? Se você tiver alguma sugestão de reportagem, entra em contato com a gente. Pode ser no nosso Instagram, no Facebook ou também no YouTube. É sempre um prazer estar em contato com vocês. Nós vamos agora para um rápido intervalo e na volta tem três formas diferentes de preparar o frango. Frango ao molho de mel e mostarda, no molho shoyu e com molho de gengibre. E tem o espetáculo do jardim da família Tenfim. As diferentes flores trazem colorido o ano inteiro. Mas é na primavera que o cenário fica ainda mais bonito. Desde muito cedo, diariamente, a fartura que chega à nossa mesa é o resultado de uma perfeita combinação. O trabalho do homem do campo e a excelência em nutrição animal das rações Cravil. Produtos desenvolvidos com ingredientes selecionados do campo, alta tecnologia e experiência de mais de 40 anos de quem se preocupa com o resultado final. Um plantel produtivo e saudável. Rações Cravil. Tecnologia conquistando resultados. A EcoSat é a única do segmento certificada pela Sociedade Brasileira de Reabilitação Traumatológica e Ortopédica. O processo de fabricação dos colchões Eco e acessórios do sono da EcoSat é certificado pelo ISO 9001. Produzimos alta tecnologia para preservar seu maior patrimônio. Sua saúde. Diga sim à vida, conforto e cuidados com sua saúde e bem-estar. Colchões EcoSat. Sinônimo de longevidade. A vida no campo não é como a vida na cidade. O barulho do despertador é diferente, o cheiro do café, a música. A gente gosta de fazer as coisas de outro jeito, do nosso jeito. Quando precisamos de algo, basta procurar os amigos do Cicobi, que sempre nos deram todo o apoio. Cicobi, o parceiro do produtor rural catarinense. Muito antes do agronegócio ter esse nome bonito. Para quem sempre trabalhou na roça, talvez a palavra aposendo possa representar descanso, mas não para o casal de Ituporanga, que tem no quintal um verdadeiro passatempo de cheiros olhos. É aqui na localidade de Alto Águas Negras, em Ituporanga, num município de pouco mais de 25 mil habitantes, que este casal de agricultores dedicou a vida no campo, plantando fumo, cebola e, nos últimos anos de roça, os grãos. Há dois anos decidiram curtir um pouco mais a vida e venderam os terrenos de roça, ficando apenas com o sítio onde moram e com este jardim, que, convenhamos, é uma verdadeira riqueza. Se, para muitos, a aposentadoria assusta, para o Eliseu e a Anilda só trouxeram alegrias. Pelo que eu trabalhei na minha vida, já significa um descanso, porque eu fui um homem que tem o que tem, mas eu trabalhei muito na minha vida. Isso foi tudo que eu tenho daqui. Não foi, como se diz, mãozeado. E se o suor antes vinha através dos trabalhos na roça, hoje ele só aparece quando decidem cuidar do jardim, que tem quase um hectare. Por aqui, existem mais de 500 variedades de plantas e flores. Tem açucenas, suculentas, a primavera, moreia, bromélias, orquídeas, grinalda de noiva e o maracá. E foram escolhidas a dedo pela Anilda, que desde pequena sempre gostou de cuidar das flores. Sempre tive vontade, nunca passou um dia que eu não mexesse em uma plantinha, em uma flor. O jardim já existe há 15 anos e com o tempo só foi melhorando. Nos últimos dois anos, ela até conseguiu colecionar novas variedades e aumentar as mudas daquelas flores que ela sempre admirou, como as suculentas, por exemplo, que por aqui hoje em dia tem de todo tipo. Além disso, foram plantadas variedades que florescem em períodos distintos do ano, deixando o jardim sempre florido. Com tantas variedades, fica até difícil dizer qual a mais linda. Mas o que tem chamado a atenção de quem passa por aqui são as açucenas. Este carreiro foi plantado há oito anos pela Anilda e faz muita gente parar aqui para pedir uma muda. O sucesso é tanto que ela decidiu organizar um negócio. Antes, ela tinha que tirar as mudas do próprio canteiro, estragando a beleza do jardim. Para evitar a falta delas, a Anilda criou um orquidário e preparou várias mudinhas para oferecer a quem chega aqui. Então, quando eu mudei, eu peguei já várias... Ah, eu tinha umas cem mudas lá. E plantei lá, daí quando eles passam o que querem, eu digo, né, eu tenho para vender. Aí eu cobro o valor de cinco reais a batata. Aí tem batatas dessas que dá três flores. Três pendão dessa ali, né. Obviamente, o preço das mudas é simbólico e serve apenas para ajudar nos custos com os remédios, que fazem as flores permanecerem assim, lindas por mais tempo. Passar cada 15 dias, tem que passar uma inseticida, senão dá um bichinho, come tudo, né. Que várias mulheres que levaram daqui, várias amigas minhas levaram e deixaram a... não passaram remédio e a lagarta comeu, né. Por aqui, a beleza em qualquer lugarzinho que se olhe. É preciso tempo para observar tantos detalhes e curiosidades. Na falta de vaso para fazer as mudas, aqui foram utilizados objetos bem diferentes. O carrinho de mão virou vaso. O cesto de colocar roupa que iria para o lixo, também. As vidraças mais antigas da casa viraram enfeites para as flores e até uma mala de viagem, que muitos dispensariam. Aqui teve um destino útil. E quem trabalha com isso sabe quanta dedicação é necessária. Tem que limpar, né. Tem que tirar o matinho, tem que passar o remédio. Aí, quando ela acaba de florir, tem que tirar tudo desses... porque fica seca, né. Depois tem que tirar tudo da folha, quando... porque dá geada aqui, né. Daí a geada mata a folha, daí tem que tirar tudo. Daí depois ela vem brotando tudo de novo. Dá bastante trabalho. Não é... não é de graça, assim, né. E quem disse que as flores conquistam apenas o público feminino se enganou. O seu Eliseu é a prova disso. Ele ajuda a manter o jardim sempre bem cuidado. E a união que o casal preserva na vida reflete aqui. Aí, se não fosse ele, tá tudo verdinho, bonitinho. É ele que monta a irrigação, ele que ajeita, né. A gente, quando é seco, a gente... ele enriga pra mim e ajuda, ajuda a cortar grama, tudo. Se eu invento de fazer uma coisa, assim, ele vai lá e faz os vasos, coisa assim, ele faz pra mim. Cada um a sua parte. Por exemplo, quando é pra cortar grama, ela trabalha com a máquina que anda sozinha, né. E eu trabalho com a máquina costal. Fizemos em duas horas, né. Duas horas por aí. Fizemos todo esse jardim aqui, a grama. E as outras coisas vamos fazendo, conforme dá. Cuidar de flores é como criar um filho. Cada mãe tem um jeito. Aqui, o amor pelas flores vai muito além de proteção. O segredinho para que elas cresçam é o diálogo. Eu admiro e converso. Coisa de... coisa de... de italiana. O que tu diz pra elas? Eu digo, ai, como vocês são lindas hoje. Não tem que ter amor, né. Senão, não... não funciona, né. Pegar e jogar ali e deixar, não dá, né. Tem que cuidar. Se você come bastante frango, mas está até cansado do sabor, a gente vai ensinar três formas diferentes de preparo. Parece ser difícil, mas é muito simples. Eu vou mostrar pra vocês o passo a passo, tá. Eu vou usar um grill. Eu recomendo usar o grill ou uma panela elétrica ou uma frigideira ou uma panela de teflon. alumínio e panela de ferro pode grudar no fundo, tá. Então a gente vai aquecer. Qual que é a vantagem de usar o grill ou usar o teflon? É que a gente vai usar muito pouco óleo, tá. Então a gente vai usar aqui só um fiozinho de óleo. Muito pouco óleo. Aqui o meu grill já está aquecido, tá. E a gente vai colocar o filé de peito cortado em cubos. A gente vai espalhar ele aqui e vai deixar ele aqui até ele ficar douradinho. A hora que ficar douradinho, a gente entra com os temperos. Uma receita que dá pra fazer em menos de cinco minutos se o frango estiver descongelado. Agora, nosso frango já está grelhado, né. Ele está frito. A gente vai colocar o sal. Um pouquinho de sal, tá. Porque como a gente vai usar mostarda, não precisa colocar muito sal. Mel e mostarda é o seguinte, tá. Não tem segredo nenhum. É a mesma quantidade de mel pra mesma quantidade de mostarda. Então a gente vai colocar uma colher de mel e vai colocar uma colher de mostarda amarela. Já pode desligar o fogo. Mexer bem. Pra homogeneizar o tempero. Parece estranho, né. Essa mistura de mel com mostarda. Mas no fundo, no fim, fica muito gostoso. É um prato que eu gosto bastante. Super rápido de fazer. Bem apresentável. Muito bonito. Como o grill está bem quente, eu vou usar um pouquinho de manteiga. Bem pouquinho. Só pra untar o fundo da... Pra untar não. Só pra umedecer o fundo, né. Vou colocar o peito de frango. E vou deixar agora esse frango até ele ficar douradinho, assim. Até ele curar. Beleza? Agora pode ver que o frango já está douradinho. Ele já está praticamente cozido, tá. E aí é opcional, né. Eu gosto muito de tempero. Eu gosto muito de cebola e alho. Então eu vou colocar um pouquinho de cebola. E um pouquinho de alho. Mas é opcional, tá. Não precisa colocar também. Vou deixar ele dar uma murchada. É super rápido. Essa receita a gente não vai usar sal, tá. Como a gente vai usar o shoyu, o shoyu já é super salgado. Então a gente não vai colocar sal. No final, quando a receita estiver pronta, se sentir que está faltando alguma coisinha, aí a gente coloca um pouquinho de sal só para finalizar. Mas a princípio ela não vai sal. Então agora eu vou colocar o shoyu. E o shoyu é interessante porque ele vai ajudar a dar uma cor também para o frango, tá. Vou colocar o shoyu. E vou colocar o creme de leite. E vai ficar uma cor bem legal essa mistura do shoyu com o creme de leite. Quando eu coloco o creme de leite, eu já posso baixar o meu fogo, desligar. Tá, porque o grill está quente. E está prontinha a nossa receita. Menos de 5 minutinhos. Uma receita super prática para te fazer no almoço, para fazer na hora da correria. A gente vai colocar só um fiozinho de azeite. Só para grudar, só para não dar aquela primeira grudada no fundo. E vai colocar o filézinho. Então aqui a gente vai deixar esse peito de frango até ele dourar bem de um lado. Depois a gente vai virar para ele dourar de novo. E aí a gente entra com tempera. Agora que o frango já está grelhado, a gente vai salgar ele. Vai salgar dos dois lados, inclusive. Para o sal penetrar bem. E aí a gente vem com o gengibre fresco nesse raladorzinho aqui. O gengibre é forte, tá? Então vai variar muito da quantidade de gengibre que tu gosta. Não vou te dizer quanto que tem que colocar. E a gente vai colocar também o suco de... Aqui é uma laranja que não tem tanto suco. Então eu vou colocar o suco de duas laranjas. Eu estou espremendo na mão aqui para tirar a semente, tá? Porque eu estou sem peneira aqui, mas quem tem peneirinha pode fazer na peneirinha. E aí a gente vai deixar aqui por mais ou menos uns dois minutos até esse suco da laranja reduzir e incorporar no frango. A laranja já caramelizou, tá? A gente vai passar o frango e a gente quer justamente esse caramelo formado pela laranja. Olha a cor, que coisa mais linda que ficou isso aqui. E está finalizado o nosso prato. Muito bacana porque elas são simples e de sabor incrível. E é isso que a gente busca, né? Com os ingredientes que temos em casa. E olha só, agora tem novidade. O Vale Agrícola acaba de lançar o primeiro curso em parceria com a paisagista Angelita Fronza Tenfen. A gente vai descomplicar o cultivo das suculentas. Se você é dessas pessoas que cultiva sempre mas acaba vendo as plantinhas morrerem, vê aquele prejuízo ou tem alguma experiência mas não sabe como ganhar dinheiro com essa atividade, a gente vai dar todas as dicas. Então olha só, a gente vai colar o link na nossa transmissão ao vivo de como você se inscrever nesse curso. Ou também pode procurar por portalvaleagricola.com.br barra descomplicando a suculenta. A gente espera vocês. O Vale Agrícola termina aqui. Tenha dias produtivos de trabalho. A gente se vê na semana que vem. Até lá! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto